E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no simulador de voo do Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Como eu sempre digo no começo dos vídeos, esses vídeos são para os recrutas, aquele pessoal que quer se divertir, apontar o armamento e atirar, sem muitas frescuras, só configurações simples. Ou seja, vídeo simples para pilotos simples. Como eu havia comentado no vídeo anterior, hoje eu vou usar mais uma vez o armamento de fragmentação, só que será a CBU-105. A CBU-105 é muito boa para alvos parados, alvos fixos. E ela tem um leque de destruição muito grande, por isso acompanha aí. Bora lá! E aí galera, estamos aqui dentro da aeronave para executar o lançamento da CBU-105 aqui no Falcon BMS 4.33 para recruta. Como é um armamento AG, essa CBU precisa ser alinhada. A primeira coisa que você tem que fazer quando carrega a missão é já ir ligando ela. Quer ver? Aguarda aí. Bem aqui, ó. CBU-105. Power. Ligado. Já ela vai zerar esse contador aqui. INT, depois vai se contar 1, 2, 3, se não me engano vai até 9. Aí ela zerar. Enquanto isso, vamos configurar algumas coisinhas aqui. Não vamos usar o laser porque os alvos estão marcados através de A-Point. Nós vamos configurar o laser só para vocês saberem. Se precisar configurar o laser, você vem em list, 0, aqui 5, que é o laser. Dê essa setinha até AG e dá 0 de novo. Ele vai piscar. Beleza. O laser do TGP está carregado. Se você precisar ligar ele, de boa. Só que nós não vamos usar ele porque os alvos estão marcados através de A-Point, GPS. Enquanto isso, o sistema está sendo alinhado aqui. Como eu falei, aqui, A08, A07. Aí vai, se não me engano, até zerar. Quando ele estiver zerado, está configurado o armamento. Aí você pode selecionar o Z-Point. Enquanto isso, a gente sobe um pouquinho aqui. Aguarda aí. Falcom BMS 4.33 para recruta, pessoal. Vídeo simples. Só ver para onde nós estamos indo aqui. Beleza. Vamos só alinhar aqui. O armamento está sendo alinhado. A05, A04 e aí vai. A CBU 105, como eu acabei de comentar, ela é muito boa para alvos parados. Na verdade, ela é feita para alvos parados, né? Se você tentar acertar um alvo em movimento, você não vai conseguir. Já a 97, como eu mostrei no vídeo anterior, já dá para fazer isso. A CBU 105, lá no DCS World, você deita e rola com ela. Aqui, o problema é o travamento dos alvos, né? Houve um lançamento de um novo vídeo do F-18 para o DCS World. Estava pensando lá, o pessoal que está acostumado a pilotar no A-10, quando pegar o F-18, vão ter de mudar muita coisa, né, filho? Eles têm de ficar acertando alvo no chão, facinho lá com o A-10, vai acabar, viu? R-D-I. O armamento está alinhado. Agora, vamos mudar aqui para o Waypoint, que eu configurei o armamento. Se não me engano, o Waypoint 10, 10, 11, 12, 13, tem alvos nele. Espera aí. Só mudar eles aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! A minha esquerda. E a 35 milhas. Bora lá. Vamos alinhar aqui. A ideia é lançar todas as bombas ao mesmo tempo, no mesmo, na mesma área de lançamento. Aqui é possível, né? Só aguardar chegar a janela de lançamento ali. Como eu estava comentando lá no Descenso World, o F-18 está chegando, pessoal. Está chegando. Vão ter de aprender muita coisa ainda antes de usar o armamento lá, né? Para começar, quando eles lançarem, ele não vai ser igual aqueles lançamentos de empresas terceirizadas, né? Os caras lançam o trem, não lançam completo e só atualizam depois de 20 anos. Ela é complicada, filho. Mas quando o pessoal do DCS lança produto deles, a coisa anda, vamos dizer assim, mais rápida um pouquinho, né? Mas mesmo assim, o F-18, quando chegar lá, não vai chegar a 100%. Ainda vai precisar de algumas atualizações. Por isso, vamos ter de ler bastante o manual. Enquanto isso, o nosso alvo está chegando aqui. 24 milhas. Só através de GPS. Só alinhar aqui, pessoal. Me preparar. Depois nós colocamos na vista externa para ver os armamentos acertando os alvos. Ou melhor, tentando ver, né? Opa, opa, opa. Esqueci um negócio. Espera aí, pessoal. Tem que configurar o negócio aqui rapidinho. Espera aí. A altura de liberação da arma. Vou colocar mil pés. Pronto. Quase que eu esqueci, filho. Já tinha esquecido disso. Essa configuração aqui, FT. Quanto mais alto ela abrir, mais área ela abrange para acertar o alvo. Isso, essa configuração aqui. Para lá. Vamos preparar. Apoint 10 já selecionado. Falcão BMS 4.33 para recruta. Lançamento de CBU 105. Lá vai. Muita calma. Paciência. 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 O 10 já não foi. Vamos passar para o 11. 11 foi. 12. 13. 14. Esqueci de abaixar o volume do rádio. Ah, meu Deus do céu. Espera aí, pessoal. Vamos ver as bombas lá. Chip 7. 1. 2. 3. 4. Depois... Vista de satélite. Elas vão abrir a mais ou menos mil pés do alvo. Só mudar mais uma aqui. Ixi, pegou na área de sol aqui. De luz. Onde ela vai cair? Está faltando uma. Ah, não. 4 bombas. É isso aí. Se tivesse mais alvo perto delas aqui, seriam destruídos. 4 CBU 105. Comprei no seu papel. Hehehe. Gostei. Você vê que tem mais alvo aqui perto, né? Fazer o quê, né? É isso aí, pessoal. CBU 105. Lançamento simplesinho. Falcon BMS 4.33 para recruta. Até mais, pessoal. Fui. 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 Obrigado.